Arroz com passas simples Ingredientes 2 colheres de sopa de azeite 1.5 cebola picada 3 dentes de alho picados 2 xícaras de arroz 4 xícaras de água fervente 1 xícara de uva passa Sal Modo de preparo Esquente o azeite em uma panela, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar Em seguida, inclua o arroz e refogue mais um pouco Adicione a água fervente Tempere com o sal e adicione a uva passa Cozinhe até a água secar e sirva Oh